Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo do Sura. Eu sou a Adriana Rodrigues e hoje eu vou ensinar para vocês como eu faço as minhas massas daqueles bolinhos de 900 gramas a 1 kg que eu publico sempre nos finais de semana. O pessoal sempre vê lá no Facebook e sempre pede para mim trazer as receitas. Então vou começar a trazer para vocês, vou começar pelas massas. Nesse vídeo vai ter a receita da massa branca e da de chocolate também. E no decorrer dos vídeos eu vou trazendo então os recheios e como eu monto esses bolinhos para ficar aí na média de 900 gramas a 1 kg que é os bolos que eu vendo de pronta entrega. São bem facinhas, então vem comigo, vamos lá! A gente começa então pela massa branca que é super fácil de fazer, deliciosa, leva apenas esses 5 ingredientes. que são 8 ovos, 150 gramas de açúcar, 180 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de fermento em pó e 25 gramas de emulsificante. A gente reserva o fermento do ladinho e coloca os outros ingredientes todos na batedeira de uma só vez. Eu sempre dou uma mexida com a colher antes, porque o batedor da batedeira às vezes não pega bem no fundo da bacia. Então assim ele já fica bem misturado e agora é só bater, até que ele vai dobrar de volume e vai ficar uma massa super fofinha. E olha só que delícia de massa que fica, gente! Agora você acrescenta o royal e bate mais um pouquinho em velocidade baixa. E olha como fica lisinha a nossa massa, ó! Eu assa minha massa, então, em duas forminhas de 15 por 10. Essas forminhas são lá da Rafiza Formas, tá? Você encontra no site www.rafizaformas.com E se você digitar o cupom desconto CHOCOLATEALEGRIA, ganha 5% de desconto, tá? Tem no kit e tem a vulsa pra você comprar também. Então, olha só que massa maravilhosa que fica! Divide aí entre as duas forminhas e leva pro forno. O forno sempre tem que estar pré-aquecido, 180 graus e nunca pode abrir o forno antes de 30 minutos. Limpa essas bordinhas que às vezes encostam, né? Pra não queimar. Assim que elas estiverem assadas, eu volto pra mostrar pra vocês. E olha aí nossas belezuras assadinhas! Agora eu deixo esfriar bem antes de tirar da forma, sabe? Deixa aí pelo menos umas 4 ou 5 horas pra esfriar bem. Daí tira da forma, daí eu vou mostrar pra vocês como ela fica por dentro bem fofinha. E olha só nossas massinhas bem prontas! Ficam muito fofinhas! Aí eu corto em 4 discos. Eu corto em 4 cada um deles. Logo, eu faço 4 bolinhos com essas massas, tá? Os bolinhos que eu faço no final de semana de pronta entrega. Agora então nós vamos preparar a nossa massa de chocolate, que também é muito fácil e leva 6 ingredientes. São 8 ovos. Lembrando que o único líquido da nossa massa é os ovos, por isso que vai essa quantidade. Eu não uso água, não uso leite, não uso óleo. Por isso vai bastante ovos então e fica um sabor maravilhoso. Porque a gente bate bem e assa bem. Não fica aquele cheiro de ovo, aquele gosto de ovo que o pessoal costuma falar. Tô frisando isso porque algumas pessoas reclamam. Tem outras massas onde eu uso bastante ovos também. E o pessoal comentou isso bastante. Mas eu, quando eu aprendi a fazer pão de ló, eu aprendi que o pão de ló era a base de ovos. Por isso eu faço assim. E é uma massa muito boa e eu vendo super bem. Então são os 8 ovos. 75 gramas de chocolate em pó. Eu uso chocolate 50% de cacau. Mas também dá certo com o 33%. 110 gramas de açúcar refinado. 150 gramas de farinha de trigo. A farinha purinha, sem o fermento. Porque a gente vai usar separadamente os 20 gramas de fermento. E 25 gramas de emulsificante. O emulsificante vai dar maciez e estabilidade à nossa massa. A gente reserva do ladinho o nosso fermento. E a gente bate todos os outros ingredientes de uma vez só na batedeira. Da mesma forma que eu falei pra vocês na massa branca, eu dou uma leve misturada com a colher primeiro. pra que o batedor pegue todos os ingredientes. Não fique nenhum ingrediente no fundo da bacia. Não é uma massa pesada, mas eu gosto de utilizar a raquete pra fazer. Também dá certo na batedeira comum, tá bom? Só vai demorar um pouquinho mais de tempo. Na batedeira planetária a gente bate em cerca de 10 minutos. Eu ligo no baixinho e vou aumentando. E finalizo na velocidade máxima mesmo. Até que ela dobra de volume e fica uma massa super fofinha. E olha como ela fica, gente, ó. Muito macia. E agora a gente só acrescenta o nosso fermento e dá uma batidinha na velocidade baixa pra misturar bem esse fermento, tá bom? Então, nós vamos estilizar de novo. As forminhas de 15 por 10. São lá da Rapiza Formas. Coloca o papel manteiga só no fundo. Na lateral não precisa untar e não precisa passar nada. Eu vou colocar as massinhas aqui, vou levar pro meu forno. Forno esse que já tá aquecido. Sempre tem que ligar o forno antes de começar a receita. Pra quando você tiver a massa na forma, o forno já está super quente. Divide, então, a massa aí entre as duas forminhas. Vamos lá. Tchau. E agora a gente leva lá no forno, vai de 30 a 40 minutos, depende muito da potência do seu forno, mesmo estando em 180 graus, pode dar variação. Nunca abre o forno antes dos 30 minutos, passou meia hora, coloca o palitinho, veja se tá bom, e daí pode desligar ou esperar mais um pouco, mas nunca abre antes dos 30 minutos. E tá aí, são essas massas bem assadinhas, eu vou esperar ela esfriar, daí eu vou desenformar e mostrar pra vocês como ela fica por dentro, super fofinha e super macia. Então agora as minhas massinhas já esfriaram, pra soltar eu só venho com a faquinha e passo aqui na lateral, ó. Passo em toda a volta. E vira. Fica super macia essa massa, tá pessoal? Bem macia, bem fofinha mesmo, olha só. Que maravilha! Eu vou cortar uma pra mostrar pra vocês por dentro, tá? E olha só como fica super fofinha a nossa massa, fica deliciosa, sensacional. Rende aí os 4 disquinhos cada uma, que eu vou fazer então 4 bolos completos. Então aprenda bem aí a fazer essas massinhas, que nós vamos utilizar elas muito por aqui ainda, tá bom? Prometo trazer muita receita de bolo de pronta entrega pra vocês. Então isso era o que eu tinha pra hoje, eu espero de coração que vocês tenham gostado e que façam aí também. E fiquem ligadinhos que no decorrer dos vídeos vai ter então muitos dos bolinhos, muitos recheios diferentes e as montagens dos bolos então. Combinado? Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!